E essa comidinha? Pode não? Deixa pegar Deixa eu pegar aqui, ó Deixa eu pegar essa comida, deixa eu pegar essa comida Eu vou pegar, eu vou pegar Para morder não, eu vou pegar Eu vou pegar, eu vou pegar você Você não conta? Deixa eu pegar Deixa eu pegar Trat Da Dua Doan disco, doan disco, doan disco стрatus doan disco